De hoje até quinta-feira está sendo realizado aqui em Brasília este seminário que tem o objetivo de avaliar e acompanhar as pesquisas dos 122 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs. Esses institutos são financiados pelo governo federal e instituições públicas e cada um deles reúne dezenas de pesquisadores que atuam em áreas como saúde, meio ambiente e engenharia. Por meio de parcerias com empresas e outras entidades, as inovações tecnológicas desenvolvidas são incorporadas ao sistema produtivo. De acordo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, no segundo semestre deste ano, será lançado um edital para financiar novos projetos dos INCTs. De Brasília, João Pedro Neto.